Paz e paz, família fonte da vida, é muita alegria, muita paz, né, Deus está nos abençoando muito e eu gostaria de mostrar algumas restaurações que estamos fazendo aqui na igreja, na área da pintura, estão entendendo? Muito sério, ó, começamos aqui nessas janelas aqui, ó, graças a Deus, está pintadinha, está novinha, né, isso é maravilha, né, ó, isso é muita benção. Está aqui e olha o que eles estão arrumando, está soldando lá, tem fogo lá em cima, fazendo para valer, ó, eu vou demonstrar que eu estou mais ansioso que essa grade aqui. Vou lá em cima da galeria e eu tenho certeza que vai ser muita benção, vamos restaurar essa escada, terminar de colocar ela, colocar cerâmica, vai ser muita benção. Aqui está usando a solda. Isso, ó, isso é sonho, isso é sonho de muito tempo, ó, e Deus hoje permitiu realizar o sonho da gente, é muito forte, e eu já confiava em Deus, né, mas a partir de agora estou confiando mais, muito mais. Amém, Monsé? Amém? Fala amém. Amém, Jesus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que... É o treino de Deus? Não sei. Ah, então tá bom, deixa eu falar. Amém. Amém, Jesus. Esse é o nosso irmão Tinho, esse é o soldador. Vamos sair, está sem faísca de fogo do lado. E olha. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Aí solda, isso aí manja do trem mesmo. Isso, no mais, Monsé, é muita alegria. Muita alegria. Esse é o nosso lugar de adoração ao Senhor. E tenho certeza absoluta que Deus está muito feliz. Vamos ver a cidade de São Sebastião do Anto? Isso, Monsé. Vamos dar uma olhada na cidade de São Sebastião do Anto de novo. A cidade de São Sebastião do Anto está aí, ó. Está crescendo, crescendo, o bairro Bela Vista lá. Isso, e lá vai Deus, lá vai movendo essa cidade. E nós já declaramos sobre essa cidade. Amém? A Bíblia diz que onde nós colocássemos as plantas dos nossos pés, seria nosso. Então nós estamos declarando sobre essa cidade. Amém? Olha, no mais, eu quero agradecer a Deus. Louvar a Deus pela vida de cada pessoa. Tá bom? Que ninguém chega onde chegamos por acaso, né? Tenho certeza que é o projeto de Deus. É, vamos ver ali, do lado de lá. Ali tem um pátio aqui. Um pátio de três lotes pra gente fazer um estacionamento de carro. E futuramente, futuramente, aqui ó, já batemos uma lajinha aqui. Vamos subir um galpão aqui depois. E vamos subir um muro muito forte naquele lugar ali, ó. Eu glorifico a Deus. É um projeto grande. Amém? Deus abençoe a todos aí. Amém? Agradeço de coração mesmo. Estou muito feliz com Deus. Abraço forte. Deus abençoe a todos.